Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Mello, direito penal, processo penal, legislação correlata e vim me dar uma dica rápida. Você que vai fazer alguma prova de concurso OAB, se liga nessa. Eu tenho dois crimes extremamente parecidos. Eu tenho um crime que está no 332, que é tráfico de influência, que é você solicitar uma vantagem, qualquer vantagem, a pretensão de influir no ato praticado por funcionário público, solicitar a vantagem ao dolo genérico, a pretensão de influir no ato praticado por funcionário público, que é o dolo específico, também chamado de elementos, objetivos e especial do tipo, ah, eu tenho a mesma conduta, doutor, só muda a pessoa que você diz que vai influenciar, parte pro 357, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretensão de influir em juiz, jurado, órgão do MP, intérprete, tradutor, testemunha ou qualquer outro funcionário da administração da justiça. Cuidado, doutor, a conduta é a mesma, só muda a pessoa que você diz que vai interferir, influenciar no ato, cuidado, se você alega ou insinua que a vantagem também se destina pra pessoa, no 357 aumenta a pena em um terço, lá no 332, tráfico de influência aumenta a pena em metade. Legal, fique com Deus, estude. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.